As inscrições do Enem 2024 foram prorrogadas para os estudantes de todo o Brasil. Agora você tem até o dia 14 de junho para se inscrever na página do participante. Beneficiários do programa Pé de Meia que se inscreverem e comparecerem aos dois dias de provas ganham um incentivo financeiro de 200 reais. É a sua chance de ingressar no Ensino Superior. Taiba mais em enem.inep.gov.br barra participante. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Obrigado.